Careca de 22, turma jovem Balão de seda Só que vai na careca Foi o fim do balão Dezinhos quilos de bucha Antena do balão, careca Bandeira 30x40 Mas vamos andar em pé Vamos andar em pé Quero ver Este bico, será que não vai abrir não? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás. Ficou trançado. Ficou trançado. Ficou trançado. Ficou trançado. Ficou trançado. Ficou trançado. Vamos lá. 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 Vá. Valeu, turma jovem. Show. Show. Aqui ó. Parabéns. Ó o balão. Careca de 22. Bandeira. 30 por 40 Parabéns Turma Jó Parabéns Turma